E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paul Bebita Volcão! E vamos lá! Duelo com Dart Tiranos Mas Kenobi Anakin Clama Chanceler, nós o tiraremos daqui Espere, percebam Conde Dukan Os Sabres, por favor Mestre Jedi, vamos Evitem envergonhar o Chanceler Dessa vez não escapará com vida, Dukan Não percebe que vocês não são rivais para mim? Tem mais poderes do que em nossa última luta Bem, quanto maior o seu orgulho, pior será a sua queda Acabrei com você, Dukan Muito bem, o que espera? Venha! O medo leva ao lado negro Ataque alto, defenda-se Ataque baixo, defenda-se Ataque baixo, defenda-se Mas que não me decepcionou O excesso de confiança é a sua fraqueza, Dukan Mas que não me decepcionou O excesso de confiança é a sua fraqueza, Dukan E é poderoso, certamente Mas esse poder será suficiente? Você logo descobrirá Sinto um grande medo em ti, Skywalker Tem ódio Tem raiva Porém não utiliza Ué, é difícil, Silvio Tchau 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 Como é que eu vou sair com o Neto aqui alto e com o Neto aqui em baixo nessa bagaça? O que é que eu vou sair com o Neto aqui? O que é que eu vou sair com o Neto aqui? O que é que eu vou sair com o Neto aqui? É, isso aqui foi feito para jogar no videogame mesmo, que é no controle, teclado, quer dizer, é horrível. O que é que eu vou sair com o Neto aqui? O que é que eu vou sair com o Neto aqui? Não tem como, não tem como. Porque você tem que defender, tem que atacar, você não consegue atacar do jeito que você quer. Desisto. Vou colocar esse mesmo assim, desse jeito mesmo e vou ver um outro aqui para jogar no mesmo dia. Tchau. 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 Tchau.